Segundo estágio 721 Primeiro estágio Cano de 12 polegadas Está na mínima aqui Está na mínima Original No segundo estágio Válvula regulada Modificada Saída de 120 bar Segundo estágio Está dando 721 fps Que dá 53 joules No primeiro estágio Está dando 43 joules Ok? 43 joules Que dá 648 Com saída de 120 Show de bola Com caninho de 12 polegadas Ok?